A não votação da medida provisória 605 e as consequências que disso poderiam adivir. Examinamos essa questão com os líderes parlamentares e no Palácio do Planalto também e chegamos à conclusão que seria necessário o decreto presidencial a ser proposto pelo ministro de Minas de Energia, possibilitando a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizar a Eletrobras a usar os recursos da CDE adiantados para que sejam enviados às distribuidoras. Esses recursos estavam previstos pela medida provisória 605. Como a medida provisória não foi votada pelo Senado e cairá em caducidade no dia 3 de junho, nós precisamos adiantar de uma vez os recursos para que a Eletrobras cumpra este papel. E é isso que estamos propondo, para que a redução da conta de energia elétrica seja equalizada, continue equalizada no país inteiro. Este, ou da redução de 20% médio, é um compromisso inarredável do governo. Quaisquer que sejam os percalços que nós tenhamos que enfrentar, como já tivemos anteriormente, eles serão removidos de algum modo legalmente para que a população brasileira toda, para que a indústria, o comércio se beneficie dessa medida do governo. Quando a queda da medida provisória, acertamos com os líderes parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara, que ela será reintroduzida numa outra medida, que deverá ser de 609 para para que prossiga com os seus efeitos legais. O decreto visa cobrir esse interregno entre o dia 3 de junho e a data de edição da nova medida provisória, edição pelo Congresso Nacional, votação pelo Congresso e sanção presidencial. Recordem-se que essa medida, 609, tem prazo de vencimento no dia 5 de julho. 5 de julho. Ok? O decreto autoriza a ANEL a determinar a Eletrobras que utilize os recursos da CDE enviando-os à distribuidora de energia, que são 64 distribuidoras do país inteiro. Com isso, nós prosseguiremos com a redução da conta de luz nos 20% médios e redução equalizada. Além disso, essa conta também cobre o fato de as distribuidoras, algumas delas, a CEMIG, de SESP e outras que não participaram do processo de adesão à antecipação das concessões. Boa tarde, ministro. Boa tarde, ministro. A minha pergunta é a seguinte. A MP605 teve alguns decretos que também a regulamentaram, entre eles aquele que permite a transferência de recursos da CDE para bancar o custo das usinas térmicas. No início, todo início de mês, a ANEL tem repassado recursos para essas distribuidoras e eu queria saber se esse mesmo decreto vai permitir isso, se algum outro decreto, quando esse repasse será feito e o valor, se for possível, se já é na semana que vem ou na próxima, se isso vai atrasar. Não, esse decreto que deverá ser assinado hoje, ainda pela Presidente da República, atende a esses dois objetivos e o total de repasse antecipado será na ordem de 2,8 bilhões de reais. 2,8 bilhões. Só para as usinas térmicas diferentes ao gasto do mês de abril? Não, 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 sete meses. Não, correspondente aos sete próximos meses, até o mês de junho, está sendo coberto novamente pela medida, professora, em vigor. A partir do próximo mês, então, são sete meses até dezembro, isso será atendido por força desse decreto, antecipação. O decreto permite, desculpe, o decreto permite então repasse de 2,8 bilhões de reais mais... 2,8 bilhões. 2,8 bilhões. 2,8 bilhões. Até dezembro. 2,8 bilhões até dezembro. Até dezembro. Mas, desculpa, ministro, porque para as térmicas está sendo passado muito mais dinheiro que sempre todo mês. para a senhora. Para a senhora. Doutor Maizete, que é assessora econômica. Isso. Em relação a esse decreto que o ministro já esclareceu, que ele vai repassar 2,8 bilhões do período de junho a dezembro, ele cobre algumas parcelas desses custos dessas distribuidoras que estão abarcados por esse inciso 7 e 8 da MP 605. Esse despacho de térmica que você falou, que elas têm recebido, que é o encargo de serviço de sistema e a compra de energia, isso também está coberto pelo uso da CDE, que é o inciso 4º da Lei 10.438. Então, portanto, nada vai alterar daquilo que vem ocorrendo hoje em relação aos repasses às distribuidoras, no que tange aos recebimentos que elas estão já fazendo jus no decorrer da edição do decreto 7891 e o 7945. É porque o decreto que regulamenta esse pagamento para as térmicas está ligado ao SMP? Não, parte dele, parte dele, ok? Parte está vinculada a esse inciso 7 e 8 e parte dele está, vamos dizer, ser respaldado pelo inciso 4º da 10.4381. Portanto, o decreto não cai? Não cai. Parte dele já está no uso da CDE por um outro mecanismo. Ou seja, com esse decreto sendo assinado hoje e a medida provisória que cai, sendo reincluída em uma outra medida provisória, nós teremos a situação inteiramente normalizada. Ministro, por favor, sobre esse percentual de 20% de redução média da energia, caso esse decreto, se não houvesse tempo para o governo editar esse decreto, enfim, quanto dessa redução a gente perderia? O quanto está atrelado a essa MP que não vai ser aprovada pelo governo? E outra coisa, essa MP 609, ela trata em linhas gerais sobre o quê? Só para a gente poder dizer o que vai ser agregado. A MP 609, de respeito à cesta básica, é o lucro, o objetivo da 609. Então, ela vai abrigar, vai receber o dispositivo da 605. E sobre a primeira pergunta, o quanto seria, o quanto dessa redução médio de 20% está atrelada a essa MP que agora vai virar um decreto? Se a 605 caísse sem solução, se não fizéssemos os decretos que estão fazendo, a conta de luz, a conta de energia seria acrescida em média de 4,6%. Em média, 4,6%. Agora, alguns estados seriam um pouco menos e outros estados seriam bem mais, podendo chegar a 15%. Porém, como estamos tomando todas essas providências para cumprir o compromisso do governo, nada se alterará na conta de energia dos brasileiros. Ou seja, a redução de 20% veio para ser definitiva. Leonardo da Reuters, além dessa questão da DMP que caducou, que vai caducar, outro problema que vocês estão enfrentando agora é essa decisão da justiça, essa liminar da PIN ali contra a redistribuição da conta das térmicas, que ser distribuída também em todos os geradores. Isso não pode afetar também, porque se vocês forem redistribuir agora a conta da ISS, isso não pode voltar a ser cobrado do consumidor, como era mais antes? O secretário-executivo vai responder a sua pergunta. Primeiro, com relação a essa liminar que foi concedida por um juiz, foi uma liminar que o Ministério ainda não foi citado, e que então nós estamos aguardando para ver até o teor dessa liminar, e o que é que está... Mas ela entrava só no aspecto ali do rateio. E que, na prática, na verdade, o impacto tem sido muito pequeno, até pela característica do que nós tivemos no mês de maio e no mês de abril, não tem grandes impactos aí. Além do mais, é tratada de uma liminar de um juiz, contra a qual cabe todos os recursos. Ministro André, do Valor Econômico. Esse valor, ministro, de R$ 2,8 bilhões, ele foi definido com base no prazo de aprovação da nova medida provisória? Qual foi o critério usado para se chegar nesse montante de R$ 2,8 bilhões? Se não tivesse havido a perspectiva de queda da vida provisória, a CDR, através do repasse autorizado pela Eletronás, seria da ordem de 300 e poucos milhões mensais. Quanto tempo? Os sete meses, até dezembro. Até dezembro. O que nós estamos fazendo com o decreto é antecipando o desembolso de todas as prestações, o que vai dar R$ 2,8 bilhões. Mas eram sete de R$ 3,3... R$ 3,3 bilhões. Chegaria a esse montante. Chegaria a esse montante. Então, o que seria feito em seis meses, em sete meses, está sendo antecipado de uma vez só. É isso. E esse desembolso, ele sai quando agora? Em termos práticos, sai o decreto? Sai até o dia 3 de junho, que é quando se encerra o prazo da vida provisória. Essa antecipação gerou prejuízo, ministro? Não, não adianta mesmo. Não, não chega a gerar um prejuízo. É um adiantamento que está fazendo. Não implica nenhum prejuízo. O prejuízo que existe é o desembolso antecipado de uma quantia volumosa como essa. O decreto não sai hoje, ministro? Sai hoje. Mas autorizando para o dia 3. É publicado amanhã no DO. Sim. Uma coisa que iria pagar em sete meses, estaríamos pagando de uma vez. São as térmicas, então, ministro. Hein? 2,8 bilhas são só as térmicas, então. É só o custo das térmicas, é isso? É, porque eu quis ir. Minha pergunta é essa também. Esses 2,8 bilhas, eles cobrem térmicas e mais, para não ter eventuais reajustes das concessionárias, que poderiam anular? Não, cobre as térmicas e cobre a equalização da cobrança. E a equalização, ministro, inclui, então, térmicas e evitar possíveis reajustes, que o senhor falou, que chegariam até 15% em alguns casos, que poderiam reduzir demais o desconto na conta de luz. Seria isso? Se não editasse o decreto, se não fosse corrigido, boa norma, a mídia provisória, impecaria dessa dificuldade. Ministro, só para complementar a pergunta, o governo, ele foi criticado, mais uma vez, por uma falta de articulação política, quer dizer, de deixar caducar, já se sabia que isso ia acontecer, e o senador Renan já tinha dito que não ia deixar passar mesmo e está cumprindo. Qual é a visão que o senhor tem sobre isso? A visão que eu tenho é que os poderes são independentes. O Poder Executivo não tem capacidade constitucional de estar interferido na ação dos outros poderes da República. O Poder Executivo editou a mídia, professora, cabe ao Congresso Nacional, dentro dos prazos estabelecidos pela Constituição da República, votar ou não votar. Portanto, o governo não tem nenhuma culpa disso. E também não estamos acusando o Poder Executivo. Cada Poder atua segundo as suas prerrogativas. o Poder Executivo editou o Poder Executivo. A edição da República vai ser feita hoje e a publicação amanhã. Sim. Tá. Antes o senhor falou que ia ser publicado, esses dois bilhões seriam até dezembro. É importante dizer que um adiantamento de recurso que vai voltar em cinco anos. É de uma vez só, cobrindo a despesa que seja em dezembro. Como é que é? Antes o senhor falou que seriam 2,8 bilhões até dezembro. Sim. Agora, esses 2,8 bilhões, uma vez só até o dia 13. Não, eu disse que até dezembro, se tivessem que pagar 337 bilhões por mês, chegaria a 2,8 bilhões no final de dezembro. Nós estamos adiantando esses 2,8 bilhões de reais. Já vão receber, já vão receber. Agora, queda de ataque, que esses recursos todos que estão sendo pagos pela CDE, pelo Tesouro, retornarão em cinco anos à CDE e ao Tesouro. Essa coisa de ser até dezembro é uma precaução, porque há um medo de haver uma outra coisa semelhante, porque poderia ser, como a outra MP, já vai ser aprovado junto? Pois é, nós esperamos que sim. A senhora já respondeu. Muito obrigado, hein? Um ótimo sonho mês que vem, ministro. Sim, senhor. Mês de junho. Junho. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. crackos. Mês de junho. Mês de junho. Jó. Mês de junho. Obrigado.